Olá pessoal, meu nome é Richard, sou aluno concluindo o curso de Geografia e estou aqui para falar um pouco sobre essa possível onda gigante que pode atingir o litoral brasileiro esse vulcão que pode estar em aeroporto a qualquer momento e causar essa onda gigante, que é o tsunami e aí vamos ver um pouco sobre isso, ver se tem risco realmente, se é possível isso acontecer e se acontecer, como é que vai ser, né? Então vamos mostrar agora nesse vídeo de hoje mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho e as notificações e deixe seu like para que você possa ver os novos vídeos aqui no canal vídeos sobre curiosidades, situações que estão ocorrendo no mundo como essa desse vulcão locais que eu vou visitar e mostrar um pouco para vocês então acompanhe nosso canal, se inscreva aí e dê essa força para a gente, tá bom? Primeiramente eu gostaria de falar essa imagem que está atrás de mim essa imagem aqui é o vulcão que corrisco de entrar em aeroporto é o vulcão chamado Vulcão Cumbre de Vieira, certo? é um vulcão localizado nas ilhas de Canárias que é um território espanhol, certo? não está ligado à Espanha ali, mas é um território dominado pela Espanha que fica próximo ao continente africano, tá bom? então, Richard, o que é um vulcão? eu vou mostrar para vocês o que é um vulcão é um vulcão é um local na verdade no planeta tem vários vulcões que expele lava são locais que a lava, ela sai do interior da Terra até a superfície e essa lava ela vem com a grande temperatura como você pode ver nesse exemplo que não é o vulcão que corre dentro da eropção mas é um exemplo de vulcão, tá certo? a lava desse vulcão é formada por rochas derretidas as chamadas pedras elas são derretidas em alta temperatura no interior da Terra e ela tem que sair devido à pressão então ela sai pelos vulcões, tá certo? então, a partir do momento que essa lava vai ser expelida ela vem com muita força então ela provoca tremores, certo? ela provoca deslizamentos então, dependendo do local que o vulcão está pode causar, sim uma onda gigante, um tsunami devido a essas características do vulcão para essa força que as lavas são expelidas então, o que seria o tsunami? como eu já falei para vocês são ondas gigantes como essa aqui eu trouxe o exemplo para vocês daqui atrás de mim tá certo? essa seria um tsunami sim, mas vamos entender onde se localiza esse vulcão que eu estou mostrando para vocês onde se localiza ele para que consiga chegar uma onda até o litoral brasileiro vou mostrar agora para vocês prestem atenção primeiro eu vou diminuir minha tela porque eu estou pegando parte maior da tela que eu vou diminuir ficar no cantinho aqui e vou mostrar para vocês tá certo? bom aqui a gente tem o nosso planeta o globo terrestre aqui a gente tem o Brasil vocês sabem e prestem atenção gente o nosso Brasil está aqui agora vamos ver onde se localiza o vulcão olha aí a gente tem o oceano atlântico aqui o continente africano aqui e aí o vulcão aqui vocês podem olhar certo? onde fica? localizado aqui próximo a África então se ocorrer uma erupção de vulcão e um tsunami consequentemente ela vai percorrer todo o oceano atlântico e chegar ao Brasil então tem sim esse percurso e a gente pode ver que onde atingiria primeiro o nosso nordeste certo? então o nordeste seria as regiões que provavelmente seriam as mais fortemente atingidas certo? então essas ilhas de Canárias né é onde se localiza o vulcão certo? então por estar localizado em uma ilha o que acontece? isso aumenta as chances de ocorrer o tsunami porque tem água de todos os lados então o tremor causado pelo vulcão vai provocar ondas mas para provocar ondas suficiente a chegar até o Brasil teria que ser erupções tão fortes que provocaria um desmoronamento das áreas rochosas ao redor do vulcão tá certo? então teria que ser uma erupção muito forte existe a probabilidade? existe mas a gente não sabe quando e nem que horas e nem nada sobre isso porque para saber a erupção do vulcão não é a mesma coisa de você saber a previsão do tempo por exemplo a gente não tem como saber isso a gente tem uma probabilidade de ocorrer então esse vulcão está na fase 2 de risco ou seja é a probabilidade que a gente tem fase 2 de risco a fase amarela são 4 fases então na 4ª fase seria a fase de maior risco de ocorrer erupção se ocorrer vai provocar ondas não especificamente a gente tem que ver a força dessa erupção então esse vulcão já está há cerca de 50 anos adormecido certo? e a qualquer momento sim ele pode entrar em erupção a última erupção desse vulcão foi ocorrer em 1971 então faz um tempinho então a distância desse vulcão até o litoral brasileiro é de 4.400 km então é muito longe se ocorrer um tsunami vai ser uma destruição tremenda principalmente para essas regiões como a África que se localiza ao lado do vulcão então essa zona chegaria ao Brasil no litoral nordestino aproximadamente 100 metros de altura e ali no litoral capixaba a 20 metros de altura então são ondas ainda muito grandes né então imagina na costa do continente africano o tamanho dessa onda então tem esse risco certo? mas a gente tem que ver essas outras questões o que a gente pode fazer? se prevenir porque existe a probabilidade se existe a probabilidade tem chance de acontecer e aí se acontecer a gente tem que estar preparado para isso tá certo? então o aconselhável que o Brasil procure se prevenir procure alternativas para diminuir o impacto e também avisar caso ocorra porque a gente só tem aproximadamente se ocorrer cerca de 9 horas até a ONU chegar ao Brasil então a gente tem que ter uma forma de comunicar caso aconteça ter uma evacuação do litoral nordestino e outras regiões do Brasil que venha atingir tá certo? então por último aqui para vocês eu vou mostrar um gráfico produzido pela TV Record televisão sobre a força que essa onda chegaria nas regiões nordestinas aqui do país vou diminuir mais uma vez minha tela aqui que eu estou muito grande vou mostrar para vocês pronto então observe gente onde chegaria com mais força? em Fortaleza não mostra aqui uma pessoa mas uma pessoa chegaria também muito forte essas regiões que estão mais em frente ao Rucão e aí Fortaleza Recife Salvador já é menor ali o gráfico das ondas e aí nas outras regiões por exemplo Rio de Janeiro já praticamente não sente nada e Florianópolis já não sente mais nada então quanto mais em frente mais a força dessa onda então é isso que eu tenho no vídeo de hoje para vocês não se esqueça deixe seu like ative o sininho as notificações para que possa ajudar o nosso canal a gravar mais vídeos porque esses vídeos não são fáceis de gravar então dê essa moral para a gente aí valeu e até a próxima